Bom dia gente, sábado dia 5 de agosto E acabei de receber uma mensagem falando que meu óculos itios está pronto Agora eu vou ir buscar o óculos e a gente vai dar uma saidinha também Porque amanhã a gente vai gravar um vídeo super legal pra vocês A cara já tá aqui se maquiando Gente, olha o tanto de roupa que tem pra gente vestir É muita coisa Ai, só tem isso né amor, pra guardar Graças a Deus Amém Essas roupas aqui gente, são roupas da Shen Que chegou pra gente que a gente tem que fazer publicidade né Então por isso que tá aqui ainda em cima da cama Pra gente não misturar com as roupas que tá dentro do guarda-roupa Mas é isso, tô ansioso pra pegar meu óculos E a primeira coisa que eu vou fazer quando eu chegar em casa Vai ser assistir um filme legendado Sério Gente, é muito bom você enxergar né Sim Aí a Caifalé que eu não sei como é ficar sem enxergar Mas é muito bom Vamos levar a câmera né Se acaso acontecer alguma coisa a gente grava aqui pra vocês Então é isso que a gente falar, não vamos levar a câmera não Acontece um monte de coisa A última vez a gente foi comprar o Costelinha Do nada Do nada Então a gente vai levar sempre a câmera Apesar que essa bateria tá acabando Não sei se vocês vão conseguir ver Tá acabando ali amarelinho E é isso Bora amor? Sim Bora então Gente, não mostramos pra vocês Porém Já compramos a banheira Ela tá aqui atrás Olha Novinha, linda Toda no plastiquinho Vou fazer uma ASMR Como a gente tá falando O valor de tudo Que a gente tá comprando Ela foi R$450 Foi mais Porque deu quase R$500 Não, porque a gente pegou as roupinhas Não sei gente Foi quase R$500 Chegar em casa A gente mostra ela detalhadinha A gente pegou na cor toda branca Porque o quarto do Nanê É branco e verde Aí tinha uma azulzinha lá Até bonitinha Mas não ia encaixar em nada E tinha uma outra Com os detalhes verdes Mas ela era muito grandona Aí a gente não tem muito espaço A gente não sabe nem Onde a gente vai colocar essa É Mas enfim Enfim Compramos E agora a gente Acho que vai ali no shopping Eu não sei Tá muito calor Como sempre Toda vez que a gente vai fazer alguma coisa Que tem a ver com o B Acontece isso aqui Sol De matar Eu tô suando Já arranquei blusa Flávio já arrancou blusa E ele já tá usando óculos novo Olha como ele ficou gato A gente pegou lá e veio pra cá Olha Sim Muito bom enxergar Ver os carros As montas E tá muito calor real Gente, vocês não estão entendendo Eu tô toda suada Eu ia falar Nem parece que eu tomei banho Mas eu não tomei Eita Eu tomei só ontem à noite Aí a gente saiu cedo Eu não tomei banho Mas enfim Agora a gente vai ver aqui onde a gente vai E aí qualquer coisa a gente mostra pra vocês Porque a última vez a gente foi Vocês viram aí A gente foi E não conseguimos comer o A salada de frutas A salada de frutas Eu não sei se a gente gravou A gente gravou? Gravou Acho que sim Enfim Naquele dia que a gente foi com o meu irmão A gente ficou lá conversando Comendo e tal Esqueceu que era domingo Que fechava cedo Que fechava cedo Na hora que a gente desceu A mulher estava fechando os caixas E a gente não conseguiu pedir Que pena Nem adiantou mostrar a barriga de grava E eu to com esse negócio na cabeça Querendo E a Kai nem se fala, né? Não, mas o Flávio ta tendo muitos desejos Gente E ta com vontade de comer um Red Velvet Sim Aí fui no lugar E eu tinha Meu filho vai nascer com cara de Red Velvet Ou com cara de abacaxi, né? Que se eu não sei se vocês lembram Quem ta acompanhando a gente Desde o início do Diário da Gravidez Sabe que um dos meus desejos Foi o abacaxi doce E até agora eu não comi esse abacaxi E eu sigo com vontade Eu vejo o abacaxi assim Minha boca enche de água Mas eu ainda não comi o abacaxi doce Eu vou ter que trazer o pai do Flávio Lá de São Paulo Pra ele comprar um abacaxi pra mim Que os abacaxi que ele compra sempre é doce Mas é isso, gente Quando a gente for decidir onde a gente vai O que a gente vai fazer Eu mostro pra vocês E fiquem com um pouquinho de Curitiba Tô me sentindo Harry Potter Você tem namorado, moça Né, Hermione? Ali seu namorado, moça Então, você não é Harry Potter Você tem São Weasley Não, eu tô me sentindo Harry Potter Só que esse Harry Potter aqui namora Hermione Ai, fura o olho Não, fura o olho não Que isso? Ele gosta da Lua É a Lua, não é? Que ele gosta da loirinha Não, é a irmã do Ron Ah, como que é o nome dela? Não sei Lua Não é Lua Lua é a loirinha Gina Gina É Gina 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 Risley Né? Ah, é verdade É Gina Gina Olha lá, a Lujumura Abriu a porta E... Fomos lá Chegamos Eu esqueci de gravar pra vocês Eu já comi um todo Uma verdade Mas a Kai tá comendo ali o dela Isso aqui, gente, é muito gostoso, né amor? É muito bom Dessa vez eu peguei um pra mim A Kai pegou um pra ela Mas eu falei pra ela que é mais gostoso Acho que comer junto, né? Eu também acho Então era pra ter pegado dois Aí a gente comia um Quando acabasse o seu comi um Era pra ter pegado um só Um só, né? Pra virar um negócio nosso, né? E a gente veio só pra... Passa uma vez mais pra dar um É, passa uma vez a gente pega um E é isso, vamos pra casa agora Porque a Kai fez um macarrão maravilhoso ontem E eu mostro pra vocês quando chegar lá Fala pra eles porque eu tô triste A Kai tá triste, gente Porque ela perdeu o brinco dela de prata Então, se vocês vieram aqui no Shopping Paladdy Vocês acharam o brinco da Kai, tá bom? Guardem aí e não leiloem, tá? Porque vocês podem ganhar 50 milhões de reais com esse brinco É mentira Porque é da Kai Nossa, eu vou vender meu próprio brinco, então Brincadeira, gente Mas nesse caso vocês acharam o brinco da Kai Devolve Gente, só pra atualizar Vou mostrar pra vocês aqui Eu achei o brinco, tá? Tava grudado no cabelo da Kai É falta de remédio E essa é a banheira que compramos para Benício Flávio vai montar agora Fazer um IROS TMR aqui abrindo Eita, como ele abre Gente, aonde vamos colocar? Não sabemos Mas compramos Mas não falta mais nada agora, né? Falta o carrinho e o bebê é conforto Olha a folga do cachorro 10x0 pro Flávio tirando plástico do trocador Essa banheira vai embaixo, né? Sim E isso vai em cima? Sim Ah, sim Era mais fácil você ter feito isso, né? Sim Dez horas depois, galera O Flávio conseguiu tirar todos os sacos daqui Agora ele tá tirando os sacos dali dos acessórios Né, meu irmão? E agora a gente vai montar Como que funciona? Tem a banheira primeiro Tá? Acho que é pro outro lado Tanto vai parecer escuro do lado Acho que é pro outro lado Nós dois somos destros Isso Tem um negocinho pra ele ficar aqui Não é aí, não, eu acho Isso daqui, gente É só pra você pôr tipo shampoo Condicionadores Que não é aqui Onde que é isso? No ferro embaixo, eu acho No ferro? Tem ferro? No ferro não Ah, tá aqui Assim? Assim É Na verdade, aqui em cima, eu acho Vou fazer assim Aí você põe uma toalite aqui Esse aqui é bom deixar no meio, né? Sim Onde vamos pô? Não sei Nossa, vamos Nossa, vamos Porque não tem mais espaço pra nada E é isso, gente Essa foi a banheira que a gente escolheu E logo em seguida tem a trocadela É macio? Bem macio Deixa eu ver Olha Gente O nosso neném O nosso neném tá do tamanho do Costelinha Com quase o mesmo peso do Costelinha Sim Tira essa parte aí da camurça E põe ele na banheira Pra gente ver Costelinha Ei, Costelinha Vem cá Olha a Costelinha Vai lá esterilhar a banheira Pra nós verem Gente, a gente vai lavar, tá? A gente vai esterilizar A gente vai esterilizar Vamos ver, vamos ver Ai, que bonitinho Ele já achando que vai tomar banho Que bonitinho E é isso, gente Caga o neném perfeitamente Gente, então Esse foi a banheirinha, né? Que a gente comprou Pro B É, nós podemos deixar ela aí Onde ela tá Fomos no mercado, né amor? Porque amanhã a gente vai gravar um vídeo Que todo mundo faz Quando está grávida Os papais fazem E eu vou sentir na pele O que a Kai está sentindo Vou confessar pra vocês Que a gente foi comprar Essa melancia E eu já tô com dor nas costas Né amor? Eu tava esperando Só fiquei segurando na fila Gente, eu já tô com dor nas costas Então a gente comprou Uma melancia aqui A gente não achou Com o peso do B Mas Contando com líquido Amniótico Com a barriga Com as outras coisas Eu acho que vai dar isso Então a gente comprou Essa melancia aqui De 5 quilos Compramos Dois Rolos de Filme PVC Né? De 30 metros Então tem 60 metros E compramos também Dois abacados E no vídeo de Amanhã Que a gente vai gravar E vai sair pra vocês Ou na terça Ou na sexta A gente não sabe Quanto que tá saindo Esse vídeo aqui Tem vídeo toda terça Toda sexta, tá? Então no próximo vídeo Vocês vão ver Eu vou colocar Esse daqui aqui Nas peitiolas E a melancia E vou fazer algumas coisas Em casa Tipo passar pano Lavar a louça Cozinhar Passar o dia inteiro Com a melancia Na pança Tomar banho Tomar banho Vai ter que ser o último Né? Porque vai estragar o plástico É Pra ver O peso e tal Levantar Agachar Subir Escada Descer Escada E é isso Então não percam O próximo vídeo Vai tá muito bom Deixa o like Se inscreve no canal E é isso Tô me sentindo muito intelectual Com esse óculos Que lindo Comentem aí O que vocês acharam Então é isso Gente Beijos E até o próximo E ia ficar bonito Aqueles que você usou Beijos E até o próximo Vídeo 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 Vídeo